O crime de homicídio aconteceu no dia 1º de julho deste ano. A vítima, o estudante, Luan Carlos Melo Barreto, de 23 anos, estava na Avenida Lauro Monte, no bairro Santo Antônio, quando tudo aconteceu. A divisão de homicídios e proteção à pessoa concluiu nesta terça-feira, 31 de agosto, o inquérito policial. As investigações resultaram no indiciamento de um policial militar que não teve o nome revelado. O delegado especial da DHPP, Dr. Marcos Vinícius, estava à frente das investigações. Esses dois meses levou uma eternidade para onde, principalmente para a família, que pedia muito que o caso terminasse e tal, e às vezes colocou até em suspeita de que nós estaríamos propelando para que não fudesse nada, mas não houve nada disso. Nós tínhamos exames periciais diversos, 5 ou 6 exames periciais, e isso leva tempo. O perito precisa de um tempo para analisar aquele material que é colocado como prova. Então, nós temos que aguardar isso aí para que nós tenhamos um resultado e, a partir de então, pudesse tomar as definições do que seria feito em diante e chegar ao que chegamos. Ou seja, entender o que aconteceu, quem cometeu aquilo, para que ele possa ser indiciado e responder pelo crime. Doutor, houve um elemento conclusivo que levou ao desfecho dessa investigação? Os projetos que nós encontramos, tanto que foi extraído na cabeça do Luan, como o projeto que estava na cena do crime. Esses projetos foram levados para Natal para ser feito o exame de confronto balístico e as armas dos policiais envolvidos na ocorrência foram levadas também para Natal. Então, no exame de mi comparação balística, as armas foram periciadas, juntamente com esses projetos, e ali identificou-se que apenas uma daquelas armas teria feito aqueles dois disparos. Então, isso aí nós achegamos quem seria o autor. Agora, em que circunstâncias? Já que eles ficaram em silêncio quando vieram-se ouvidos. Então, nós temos que trazer outros elementos, inclusive imagens, que a gente conseguiu uma imagem distante, mais uma imagem que nos ajudou a montar a dinâmica dos fatos. Então, isso aí foi preponderante para nós chegarmos e concluirmos hoje. De acordo com as investigações, Luan Carlos estava em uma motocicleta em alta velocidade. Quando foi confundido pela polícia militar, com um dos suspeitos de assaltos nas regiões dos bairros Abolições e Santo Antônio. O inquérito revela que um dos policiais militares efetuou um disparo de arma de fogo na tentativa de fazê-lo parar. Luan foi atingido na região da cabeça. Mesmo tendo sido socorrido, não resistiu à gravidade do ferimento e veio a óbito. Imagens de câmeras de monitoramento, vestígios que foram coletados no local, além de exames periciais, levaram a identificação da arma utilizada e quem efetuou o disparo que atingiu o jovem Luan.